Sejam A, B, C e D pertencentes aos inteiros, sendo que B e D são diferentes de zero. Por que será que A sobre B dividido por C sobre D é igual a A vezes D sobre B, B e C? Ou seja, por que você pode repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo? Vamos lá, galera. Bem simples está essa explicação. Primeira coisa, a gente tem que pensar que essa divisão ocasiona uma outra fração. Então isso aqui pode ser escrito como A sobre B, isso tudo sobre C sobre D. Beleza? Agora a gente tem que lembrar de uma coisa. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que se eu multiplicar o numerador e o denominador por aquele valor, um valor específico, um K dado qualquer, a fração conserva o quociente. Por que? A fração nada mais é do que uma divisão, onde o seu numerador é o dividendo e o seu denominador é o seu divisor. Então o resultado disso com certeza vai ser um quociente. Então se eu multiplicar esse valor, K qualquer, tanto no numerador quanto no denominador, eu conservo o quociente. Beleza? Então se eu olho para esse cara aqui, eu posso pensar em multiplicar por um valor K tanto em cima quanto embaixo. Mas galera, olha só. O que eu quero fazer é transformar essa divisão em uma divisão ainda mais simples. Tentar dividir esse valor por 1. Por que? Quando eu divido um valor por 1, como um divisor universal, eu conservo o resultado original da fração. Não é verdade? Ou então de um número qualquer, pensa, se você dividir 100 por 1, o quociente vai ser igual a 100. Se eu dividir 38 sobre 3 por 1, isso vai dar 38 sobre 3. Então nós vamos criar uma fração equivalente em relação a esse cara aqui. Então vamos lá, galera. Olha só. A sobre B, C sobre D. Eu vou tentar fazer aparecer um 1 no meu divisor. E como que você faz aparecer, não é magicamente, como que você faz aparecer esse número 1 no seu divisor? Basta que você pegue o inverso desse valor. Se você multiplica um número pelo seu inverso, quanto que vai dar a multiplicação desse cara? Vai dar 1. Por quê? Porque a multiplicação de um elemento pelo seu inverso gera o elemento neutro multiplicativo, que é 1. O elemento neutro sendo aquele elemento que não altera o valor da sua multiplicação. Beleza? Então olha que interessante. Se eu pegar o inverso de C sobre D, quem tem que ser o inverso de C sobre D? O inverso de C sobre D tem que ser D sobre C. Porém, como as frações que eu quero criar são equivalentes, então eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador por D sobre C. Mas eu só multipliquei o denominador, certo? Agora eu vou multiplicar o numerador. Agora eu tenho uma fração equivalente? Tenho sim uma fração equivalente. E o mais interessante é que a gente tem que pensar o seguinte, olha só. A, B e C e D pertencem aos inteiros, B e D são diferentes de zero. Porém, para que isso seja verdade, mais um elemento tem que ser diferente de zero. Quem é esse elemento? Esse elemento é o C. Porque caso C seja igual a zero, o que vai acontecer? Se eu dividir zero por algum elemento que não seja zero, vai dar zero. E aí, quando eu tomo o inverso, vai acabar que se o C for zero, ele também vai ser o divisor de uma operação. E quando a gente tem como divisor igual a zero, essa operação não é definida, não é verdade? Então vamos pegar agora e fazer essa multiplicação e vamos colocar aqui também a restrição. Que nesse caso, o C também tem que ser diferente de zero. Beleza, galera? Então olha só, quando a gente tem aqui C vezes D sobre C, eu posso dividir C por C. E posso dividir D por D porque eu disse que eles são diferentes de zero. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui no numerador A que multiplica D sobre B que multiplica C. Exatamente o que nós tínhamos nessa configuração. E tudo isso dividido por quanto, galera? Por um. E aí, quando eu divido esse cara por um, divido pelo elemento neutro multiplicativo, o que eu tenho é A vezes D, isso dividido por B vezes C. Então, esse é o porquê. Você pode pegar uma fração que está sendo dividida por outra fração e você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo um pouquinho mais bom. Um abraço. Tchau, tchau.